Essa é a Rua Oriente, aqui estamos. Vamos tentar cruzar aqui a Rua Rodrigo dos Santos. Olha como está a Rua Rodrigo dos Santos, a direita, a esquerda, a cara à esquerda, Modas G&R. Olha, Modas G&R, olha como está a Rua Rodrigo dos Santos aqui, isso, olha. Modas G&R, para quem quer comprar Modas G&R, aqui na esquerda da Rua Oriente, Modas G&R, que tem aqui na Oriente, número 163, esquerda da Rua Rodrigo dos Santos, e Modas G&R na Rua Rodrigo dos Santos, número 436, mas também tem outras Modas G&R, no Brasil inteiro tem Modas G&R, no Shopping Total, no Shopping Mal, no Shopping Porto Brás, no Shopping Voltshire, enfim, e depois tem nas ruas também, né? Então, Rua Tears também tem duas Modas G&R, no número 105 e no número 348 da Rua Tears, Mas aqui estamos na Rua Oriente, para mostrar para você, olha o tanto de carreto, olha o tanto de carrinho. E aqui no farol da Barola da Águia Parada, aqui estamos, esperando ele reabrir.